Olá meus amigos que acompanham aí os vídeos desse canal, estou aqui mais uma vez gente com meu amigo Jovaneco, a gente está fazendo aqui uma trilha, com o meu nome da pedra que a gente vai fazer pedra da espinhela e também com o Jarderson ali que está nos acompanhando aqui na trilha galera acompanha aí até o final e deixe seu like e bora para o vídeo galera E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí gente, o amigo Jovaneco está tentando subir aqui na pedra aqui, mas com muita dificuldade porque choveu, a pedra está muito lisa. E aí gente, depois de várias tentativas aqui. E aí, finalmente a gente conseguiu. Está liso por conta da chuva. Ali é a cidade de Ouro Buretama. Olha aí gente, que maravilha. Tudo muito lindo, tudo verde. Show de bola. Está aí gente, aqui é a localidade de Manuel Rodrigues. É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Mas já estou encantado com tanta coisa linda que tem aqui gente. Aqui o meu amigo Jovaneco, que é acostumado a vir aqui, né? Sempre vem aqui, né? Eu sempre venho aqui. É um lugar muito bonito. É uma natureza incrível. Incrível mesmo. Coisa linda. Coisa do céu, coisa de Deus. Olha aí gente, aqui é a altitude, muito alta aqui. A gente faz esse tipo de trilha, mas a gente tem que tomar bastante cuidado gente. Porque são lugares muito perigosos. Coisa do céu, coisa de Deus. Olha aí meus amigos, aonde a gente acabou de chegar aqui. Na localidade de Manuel Rodrigues. Olha a maravilha aí gente. Meu amigo Jovaneco ali não resistiu e está ajeitando ali para tomar um banho ali. Muito bom. Muito bom. Olha aí gente, a riqueza aqui. Olha aí. 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 Olha aí.